O hino nacional do golpe, bebê! Thiago Brava, Tijeguga e Rogerinho. Rogerinho! Chegou na malícia mandando mensagem Me convidando pra fazer sacanagem E eu, otário, com tesão gritando De cinco minutos era meu cartão passando E me chamou de vida o fim de semana todo Me chamou de vida o fim de semana todo Tava mó romance, me enganou de novo Tava mó romance e me... Me iludim de novo Me chamou de vida agora me chama de moço Me chamou de vida agora me chama de moço Me iludim de novo Me chamou de vida agora me chama de moço Me chamou de vida agora me chama de moço Esqueça tudo, bebê Gelada não, bebê É o DJ Guga, é o Rogerinho, Thiago Brava Chegou na malícia mandando mensagem Me convidando pra fazer sacanagem E o otário com o pesão gritando De cinco em cinco minutos, o meu cartão passando E me chamou de vida o fim de semana todo Me chamou de vida o fim de semana todo Dava mó romance, me enganou de novo Dava mó romance, me iludi de novo Me chamou de vida agora, me chama de bolso Me iludi de novo Me chamou de vida agora, me chama de bolso Me iludi de novo Me chamou de vida agora, me chama de bolso Me iludi de novo Me chamou de vida agora, me chama de bolso Me chamou de vida agora, 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 me chamou de vida agora O que é isso?